O Brasileirão voltou e de cara um clássico mineiro, Cruzeiro e América se enfrentam hoje no Mineirão. O América tá de técnico novo, mas não chega a ser uma novidade, né? E o Cruzeiro, ó, tem um pirata prontinho pra estrear. Ontem o Cruzeirense passou boa parte do dia na internet. E aí, meu amor, é gastar mesmo o dedo no F5. Pra atualizar, né? O F5 serve pra atualizar, eu acredito. Isso! Tá certíssimo, Léo! E em uma dessas atualizações, no meio da tarde, tcharam! Apareceu o nome de Hernan Barcos, inscrito no BID da CBF. Beleza, mas o que isso quer dizer? Basicamente que Barcos está prontíssimo, regularizado e relacionado pro clássico de hoje, contra o América no Mineirão. Mas será que o time de Mano vai sofrer alguma atualização? Será que o pirata começa no banco ou como titular? É, pelo que nós sabemos, ele já vinha jogando, né? Já tava num ritmo bom dos jogos, né? Tem uns números aí também. A gente espera que o que ele tenha... É claro que tem um processo de adaptação, né? Até mesmo conhecimento das características da nossa equipe. Acredito que ele venha se adaptar o mais rápido possível. Ah, mas a adaptação é assim mesmo. Você chega e a galera tá lá, ó. Toda entornada. Melhor pôr a mão pra trás... E não chamar a atenção. Fica tranquilo, Barcos. É como nos primeiros dias de aula. Timidez é normal. Um grupo unido, tranquilo, né? De ser adaptado. Tranquilo, Léo. Tranquilo, porque não foi você que tomou 20 e tantas camisetadas nas costas. Esse é o jeito fofo do Cruzeiro de receber os novatos. Mas aos poucos, Barcos vai se soltando. Só imaginando os gols que pode fazer. Um jogador que vem pra agregar, né? Vem pra se somar aí com a gente aí. Com suas características. Com sua maturidade também. Um jogador que com certeza será muito útil. Mas o Barcos deve ser útil mesmo só no segundo tempo. A tendência é que Rafael Sobs comece jogando. E os atacantes do Cruzeiro que se cuidam. Porque a sombra do pirata já está na toca da raposa. Pra atualizar as definições de artilheiro. 22 anos depois, Ricardo Drubbski vai novamente comandar o América. Ali, da beira do campo. E logo em um clássico. Dá um gostinho a mais, dá uma dorzinha na barriga a mais, dá tudo a mais. Essa é a segunda passagem dele como treinador. Tô tranquilo, tô feliz. Adoro o treinamento, adoro mesmo. Tem 30 dias que Ricardo Drubbski assumiu o comando técnico da equipe do América. Só que poucos no clube conhecem tão bem a equipe quanto ele. Foram dois anos como diretor de futebol. E ele praticamente acertou o contrato com cada um desses jogadores. Facilitou eu poder saber o nome de todos os jogadores, eu saber a característica de todos. Ricardo Drubbski curte um treino secreto. Dois dos três trabalhos da semana foram fechados. Pra gente poder ter um pouco mais de movimentação aqui com os jogadores, essa coisa toda. Sendo assim, o único titular que conseguimos garantir para o jogo de logo mais é o João Ricardo. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. João Ricardo joga, então eu já tô adiantando um pedaço considerável da escalação. Rafael Moura, que apareceu no treino ao melhor estilo menudo com essa faixa na cabeça, também pode ser um dos titulares. A equipe vem de uma sequência de três jogos sem vencer. É um campeonato de pontos corridos e a gente não pode ficar muitos jogos, muito tempo sem pontuar. E o América vai ter um desfalque importante nesse clássico de hoje. O meia Serginho, artilheiro do time no Brasileirão, foi retirado da concentração e não vai enfrentar o Cruzeiro. Isso porque o Santos, que é o dono dos direitos federativos do jogador, aceitou uma proposta de 2 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de reais do Kashima Antlers, do Japão. O América tem prioridade de compra, mas teria que igualar os valores oferecidos aí pelo time japonês. E o Brasileirão voltou com tudo, o Flamengo perdeu pro São Paulo, mas olha só, continua na liderança com 27 pontos. Com a vitória, o São Paulo aqui pulou pro segundo lugar com 26 pontos. O Atlético caiu pra terceiro com 23 pontos, tá empatado aqui com o Grêmio, que também tem 23 e é o quarto colocado. Cruzeiro e América, que jogam hoje, estão mais embaixo na tabela. O Cruzeiro é o nono com 18 pontos e do outro lado, aqui em 14º, o tal América com 14 pontos. Vamos ver os gols, olha aí.